Agora, então, turma, vou dar umas dicas sobre pronúncia, outras dicas, né, do que acontece às vezes. Por exemplo, uma das dicas que eu digo, assim, o primeiro erro fatal que acontece com os brasileiros é sobre quando alguém pergunta pra gente, where are you from? E aí, por quê? Porque a nossa tendência é pronunciar sempre o L final com som de U, tá? E no inglês, ele não tem esse som, então, a gente não responde I am from Brazil, nós respondemos I am from Brazilian, tá? O mesmo vale para as palavras TOL, TEL, DOL, BOO, tá? Outro erro comum que a gente tem, talvez, assim, em inglês, um segundo erro, eu diria que, por exemplo, em português, Se a gente diz Curitiba, né, TIL, TIME, tá tudo certo, né? Mas no inglês, não dá pra esse som ser TCH, entendeu? Que a gente usa na nossa língua, então, Curitiba, não existe isso no inglês, tá? Então, a gente diz TOMORROW, não TOMORROW, 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 tá vendo? TOMORROW, TOMORROW, tá? WANT, e não WANTCH, certo? PRINT, e não PRINT, tá? Então, essas terminações, de como a gente fala, tem que prestar bastante atenção nisso. Não o terceiro ponto que eu diria, assim, que também podemos tomar mais cuidado, porque pega muita gente aqui no Brasil, tá? É a diferença do H e do R, né, no início das palavras. Então, por exemplo, isso acontece porque, no inglês, diferente do português, esse H inicial, ele não é mudo. Então, na verdade, ele tem um som que lembra o nosso duplo R. Então, a gente diz HOTEL, HOSTS, HOT, HAL. Então, não é AL, não é OT, não é OSTS, e muito menos HOTEL. É HOTEL, tá vendo? Tem essa pronúncia inicial desse H, ele tem o som como se fossem os nossos dois R's da língua portuguesa, tá? E já o R do inglês americano, muitas vezes a gente tende a pronunciar com esse H, né? Então, quando, na verdade, ele tem que ser pronunciado com a ponta da língua, encostando no céu da boca, né? Céu da boca. Então, nós dizemos HIDER e não ETHER, né? RED, não HAT, tá? É, outra coisa também, temos assim, por exemplo, tem duas consoantes finais que também nos induzem a erro por aqui, né? Que é o B e o P, né? As nossas consoantes bilabiais, elas são consoantes que nós falamos com os lábios, por isso que são bilabiais, tá? B e P, então a gente tem a tendência a pronunciar esse B e esse P, quando estão no final das palavras. Com BOMB e PAMP, por exemplo, tá? E esse som no final, no inglês, não é propriamente pronunciado. Então, BOMB, tá? Aliás, é uma palavra ótima pra você lembrar disso. Porque você nunca mais vai esquecer que é um som que a gente arma na boca, mas que não explode no final. Então, ó, BOMB, tá vendo? É, PAMB, tá? Não vai falar BOMB, nem PAMP, tá? É BOMB e PAMB, tá? Outra coisa que tem é o som do ID, do ED, né? Bem como comum, especialmente nos verbos conjugados no passado, no inglês, ele também costuma gerar confusão. Porque o som que desaparece é justamente o do E. E a gente pronuncia essas palavras quase como se elas tivessem o som de T. Ou seja, wake-te, wake-te, talk-te, tá vendo? O E você esconde, tá? E aí ele fica quase um T no final, mas de forma suave, tá bom? E o som do final, assim, o som do E que é no final também desaparece em palavras que tem esse E e vem depois de uma consoante. Então, a gente diz, nice, tá? Não é nice, é igual romance. E não é romance, nós não falamos em português romance. Ah, eu vou assistir um romance. Você não falou, vou assistir um romance, né? Você não coloca a sílaba tônica lá no final, tá? Então, é a mesma coisa que walk, talk, tá? É a mesma coisa que nice. Você pode pensar no invite, né? Invite, você não fala invite-te, é invite. Tá vendo? O E, ele fica um pouquinho escondido, tá? Outro erro que em português, quando a gente tem duas consoantes juntas, normalmente pronuncia as duas, como em subsolo, advogado, o pneu, por exemplo. Já no inglês, a primeira é muda, né? Então, é a silent, né? Que nós falamos. A gente só pronuncia a segunda, tá? Ou seja, é dot, dot, e não dubte, que é dúvida, né? Half, e não half, ó, half, tá? E assim por diante, tá? Psychology. Escreve psychology, não é? Com P no início. Mas, você não pronuncia esse P. Você começa a falar psychology, tá? Naturalmente, assim, quanto mais você ouvir, assistir coisas em inglês, né? Então, assim, é treinar o ouvido, é listen nisso. E você vai começar a reproduzir melhor, tá bom? Porque a pronúncia, ela só vem da sua prática. Mas, qual que é a pronúncia da prática? Pra você falar bem, você tem que ouvir bem. Você tem que treinar o seu ouvido. Por que que as pessoas falam bem português? Porque elas escutam português todos os dias, né? Então, por que que ela consegue repetir as palavras de forma correta? Porque ela conversa com pessoas, escuta programas que falam português correto. Se ela escutasse diariamente pessoas que falam errado, elas com certeza pronunciariam errado, né? Então, é prática, é ouvir coisas boas, é assistir bons vídeos, é assistir um filme em inglês. Não é só na leitura, não é na legenda em inglês. Escrever é importante, mas para você pronunciar, você precisa ouvir, tá bom, turma? Essa é a aula de hoje, é a dica que eu dou neste momento. E o que eu vou sugerir de tarefa, porque nós estamos falando em pronúncia, é você procurar regras sobre pronúncia e escrever pelo menos duas regras sobre a pronúncia que mais você tem dificuldade, ou que você achou curioso, de uma forma curiosa. Tem bastante coisa na internet, temos livro, né? A teacher sempre fala sobre procure outros recursos, outras fontes de pesquisa. Não é só olhar o vídeo que a teacher faz, não é só assistir a aula que a teacher dá, mas sim quando você chegar no seu momento de estudo, saber que recursos você pode buscar. Seja um livro, seja uma internet, seja alguém que fale o inglês e que possa dividir essas informações com você. O inglês, ele é prática, então talvez você fale, ah, mas teacher, eu não tenho ninguém para conversar, como que eu vou ver a minha pronúncia? Então, ouça o filme e repita as palavras que você escuta e grave, e escute o seu áudio. Faça a relação entre o seu áudio e o vídeo que você ouviu. Vê se a sua pronúncia está da mesma forma. E assim você vai lapidando a sua pronúncia, tá bom? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, chama o teacher para conversar. Pode passar mensagem nos grupos, ou aqui mesmo no nosso portal, tá bom? E tudo que eu puder, estarei à disposição para vocês, para tirar aí qualquer possibilidade de dúvida que vocês tenham. Boa aula, aproveitem e se cuidem, tá bom? Abraço, até mais!